Olá, minhas telecinhas da internet, meu nome é Beryl Indini e hoje eu vou falar sobre fetiche. Vou falar especificamente sobre uma modelo que ganha em média 56 mil reais por semana vendendo água do seu próprio banho. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Essa reportagem eu li no UOL e eu achei bem interessante, não somente pelo fato de ela vender água de banho, mas pelo fato de ter pessoas para comprar água de banho do corpo dela. Eu sei que existem muitos fetiches por aí e eu acredito que o fetiche, quando ele não é criminoso, né? A pessoa tem o direito aí de fazer o que quiser com o seu dinheiro e comprar o que quiser, não é mesmo? A modelo que vende água do seu banho é a Emily Nights, de apenas 21 anos e ela mora em Los Angeles. Então, ela viu aí que existe esse mercado de pessoas que poderiam estar interessadas em coisas fluídas do corpo dela e ela de fato é uma mulher muito bonita, né? E tem aí os seus fãs e ganha essa bagatela de 56 mil reais por semana para realizar esse tipo de fetiche. E não somente a água do banho, mas também tem gente que paga por vídeos dela arrotando, soltando pons e até por peças íntimas dela como calcinha, sutiã, essas coisas. E ela fala que o pedido mais estranho que fizeram para ela é que ela dormisse em frente às câmeras. É um pedido estranho, de fato, porque a maior parte dos caras pedem coisas mais sexuais, né? Então, se pedissem para você dormir, você não estaria esperando esse tipo de solicitação, né? A água de banho de Emily é vendida por 70 libras esterlinas cada pote, cerca de 502 reais. Mas o preço aumenta para 116 libras, 845 reais, se ela realizou um ato íntimo na banheira. As fotos dos pés custam cerca de 15 libras esterlinas cada, aproximadamente 113 reais, só por foto de pé, gente. Nossa! Já os excêntricos vídeos de flatulências, que são vídeos dela peidando e vídeos dela arrotando, são vendidos a 31, que é 225 reais, ou a 116 libras, que são 845 reais, se o cliente quiser que ela fique sem roupa. Quer dizer, ela pode arrotar com roupa ou sem roupa, peidar com roupa ou sem roupa, é isso que eu entendi? Emily admite que ganhava bem menos quando trabalhava como funcionária em um cabeladeiro ou como manobrista, com certeza, né? Essa daí foi inteligente, ela descobriu que ela poderia ganhar dinheiro meio que fácil, né? Arrotando, peidando na internet, água de banho. E é porque ela é muito bonita, né? Então as pessoas acabam pagando por isso. E ela tem muitos seguidores também, ela tem 2.4 milhões de seguidores no Instagram, né? Acaba sendo uma subcelebridade ou coisa do tipo, isso faz com que exista um encantamento ao redor da imagem dela, né? Ela diz que não se sentiu objetificada em atender fetiches de desconhecidos, mas que é fortalecedor ter tantos admiradores. É tão bom saber que há milhares de homens em todo o mundo me adorando a qualquer momento. É um grande impulsionador de confiança, afirma. Realmente, né? Tem um bando de otários ao redor do mundo pagando pra ver ela fazendo aí arrotos, puns. Mas, como eu falei, não é nada criminoso. Ela tá ganhando dinheiro dela aí de uma forma honesta, né? E quem tá pagando, está querendo pagar, né? Está rindo, não é? Ela foi uma certa forma inteligente, eu acho. Usou a aparência dela para um benefício próprio, não tá fazendo nada criminoso. É algo que eu não faria, é um tipo de trabalho que eu não faria. Mas eu penso assim, se tem gente que quer comprar e que tá pagando, não é nada fora da lei, né? Isso daí é um problema deles. Eu acho que a gente tem que suspender, muitas vezes, os nossos julgamentos, nossas opiniões. Cada um no seu quadrado, né? Não tá fazendo nada criminoso. Então, tá tudo bem. E tem gente que tá pagando, né? Tem gente também que não sabe o que fazer com dinheiro, né? Dinheiro tá sobrando, né? Pra pessoa comprar um pote de água de banho usada, ver alguém fazendo pum, arrotando. E você, o que você achou dessa história um tanto quanto diferenciada? Me conte aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu só falo por aqui, em inscrever-se. Pra fazer um clique que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!